Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o seu e-mail profissional no Outlook 2021 na hospedagem da Superdominios. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra configurar o seu e-mail profissional no Outlook 2021 é muito fácil. A primeira coisa que vamos precisar fazer é estar acessando o Outlook, então eu já estou com ele aberto aqui. E dentro do Outlook nós vamos no menu superior da esquerda, na opção de arquivo. Em seguida ele vai abrir a página de informações sobre contas e nós vamos clicar no botão escrito configurações de conta. Em seguida vamos clicar novamente em configurações de conta pra abrir o nosso menu. Agora nós temos a opção de configurações de contas aberto e aqui ele vai listar todas as contas de e-mail que você já tem configurados no Outlook, se você já tiver alguma. E pra gente criar uma nova da nossa hospedagem, nós vamos vir aqui em cima e clicar no botão novo. Agora ele vai pedir pra gente colocar o endereço de e-mail. Esse aqui vai ser o endereço de e-mail que você criou dentro da sua hospedagem. Então no meu caso, por exemplo, o meu e-mail se chama gmail.host2b.com.br Do seu lado você vai colocar o seu e-mail que você criou dentro da sua hospedagem. Em seguida, após fazer isso, eu vou vir aqui onde está escrito opções avançadas e vou clicar em cima e vou selecionar a caixinha onde está configurar minha conta manualmente. Após fazer isso, basta vir no botão clicar e conectar. Em seguida ele vai pedir a opção de configuração avançada. Aqui ele vai dar várias opções e nós vamos vir aqui nessa opção e-map. Que é pra você receber um e-mail na sua hospedagem no seu e-mail, ele seja enviado pro Outlook, mas também deixe uma cópia no seu e-mail pra você acessar lá. Então vamos vir aqui em map. Em seguida nós seremos redirecionados pra essa página de configurações de conta e map. E aqui nós vamos colocar as informações de servidor de entrada e servidor de saída. Ambos vão ser o mesmo que vai chamar mail.seudomínio. Então aqui no servidor você vai digitar mail.seudomínio. Aqui no meu caso host2b.com.br e do seu lado você vai colocar o seu domínio exatamente como você configurou ele na sua hospedagem. Então vai ficar mail.seudomínio é o servidor de entrada Aqui em porta nós vamos poder alterar esse valor e colocar ele como 993 Então vamos colocar o valor de porta 993 E aqui onde está escrito método de criptografia, ele vai estar como nenhum Nós vamos selecionar e colocar a opção SSL barra TLS Embaixo no servidor de saída, no campo de servidor nós vamos colocar novamente mail.seudomínio Aqui no meu caso mail.host2b.com.br E a porta dessa vez nós vamos colocar o valor de 587 Então 587 E no valor de método de criptografia nós vamos clicar em nenhum E selecionar a opção Start TLS Então vai ter a opção de SSL barra TLS E aí de baixo que é o Start TLS Então nós vamos colocar esse aqui E por fim clicar em avançar Com isso agora ele vai pedir para a gente adicionar a nossa senha Que é a mesma senha do seu e-mail criado na hospedagem Então basta você digitar a sua senha E por fim clicar no botão conectar aqui embaixo Prontinho, agora seu e-mail já foi adicionado com sucesso Que ele fala conta adicionado com êxito E map o nome da sua conta Se você quiser ter a opção de adicionar outra conta de e-mail E a gente simplesmente vai ignorar, vai deixar em branco E clicar aqui em concluído E prontinho, agora o seu e-mail já aparece aqui como adicionado A gente pode clicar aqui no X para fechar E agora aqui vai mostrar a sua caixa de e-mail E ele vai começar a importar todos os seus e-mails que você tem no seu servidor Tanto na caixa de entrada quanto na caixa de saída Ou outras caixas se tiver E agora se a gente vir aqui em novo e-mail Nós vamos poder enviar o e-mail de Da conta que a gente adicionou No meu caso o gmail Arroba host2b.com.br Então é isso Nesse vídeo você aprendeu Como configurar o seu e-mail profissional No Outlook 2021 Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização Nos vemos no próximo vídeo Tchau